Salve, salve, galera! Professor Felipe aqui de novo. Questãozinha linda que a gente vai resolver agora, velho. Da provinha de física do ITA de 2014. Questão 25, velho. Se liga então naquele esquema, ela aparece, a gente lê junto e vem aqui discutir. Uma questão legal demais de mecânica. Olha aí, galera, o que tá falando da questão. Partindo do repouso, uma bolinha cai verticalmente sobre um plano inclinado de um ângulo θ com relação ao horizontal. Beleza, plano inclinado, hein? Originando seguidos choques perfeitamente elásticos. Se D é a distância inicial da bolinha ao plano, obtenha em função de D, N e θ a distância do ponto do enésimo choque em relação ao ponto do primeiro choque. Olha que interessante essa questão, pessoal. Então, soltei uma bolinha, beleza? Ela tá uma distância D do plano. Sempre que fala distância, é a menor distância, né? E a menor distância sempre é a perpendicular. Então, tá aqui, ó. Uma distância D do plano. Solto ela do repouso. Então, vou até escrever isso aqui. Velocidade inicial é zero. Não é isso? Tanto a horizontal quanto a vertical, a velocidade inicial é zero. Soltei ela. Ela vai ganhando velocidade e tal. E pum, chega aqui com uma certa velocidade. Posso fazer até por energia, se eu quiser. Beleza. Chegou com uma velocidade aqui, pum. Repica, né? Clica e pum. E vai indo. E vai indo. Sempre com conservação de energia, já que ele fala que o choque é sempre perfeitamente elástico, né? O que acontece num choque perfeitamente elástico? Esse cara reflete como se fosse a luz, né? O ângulo de instância igual ao ângulo de reflexão. Ele pum e sai. A mesma velocidade que ele chega, ele sai. E vai picando. Beleza? Então, aí o que ele pediu foi. Então, aqui é o ponto do primeiro choque, segundo, terceiro e por aí vai. Ele quer que eu generalize uma expressão para o enésimo choque. Qual que é a distância do ponto do enésimo choque até o ponto do primeiro choque? Então, tipo, qual que é a distância do ponto do terceiro choque até o primeiro choque? Seria n igual a 3. Não é isso? Terceiro choque. Essa aqui é a ideia. Tá. Vamos começar a resolver essa questão assim. E fazer umas continhas. Daqui a pouco a gente coloca uma discussão na mesa aí que vai ser interessante. Que vai fazer a gente resolver de um jeito mais fácil, na minha opinião. Bom, então vamos lá. Eu preciso saber. Vamos pegar primeiro o tempo que demora para esse cara chegar até aqui. E aí a gente faz essa discussão. O tempo, né? Bom, o tempo é tranquilo. A continha que eu faço é o quê? H é igual a 1.5 de AT2. De GT2, né? Então, vou colocar até o G aqui, né? Que equação que é essa? D é igual a 1.5 de AT2. D é igual a V0T mais 1.5 de AT2. Mas a velocidade inicial é 0. Cara, parte do repouso. Então, num movimento uniformemente variado, né? Distância proporcional ao quadrado do tempo. A constante aqui é meio da aceleração da gravidade. Não é isso? Tá. Só que esse meu H, essa altura que ele cai, eu tenho que achar ela. Porque o que eu tenho foi o D, né? Então, vamos achar. Vou apontilhar esse aqui mais um tiquinho. O que é que eu sei? Se eu continuasse aqui, ó. Aqui ia fazer 90 graus, né? Aqui é θ. Aqui seria 90 menos θ. Então, aqui também é 90 menos θ. Como aqui é 90, se aqui é complemento de θ, esse ângulo só pode ser o próprio θ. Não é isso? O verdinho ali, ó. θ. Se eu quiser achar esse H, só fazer uma trigonometriazinha nesse triângulo, né? Faz o cosseno de θ. Vou colocar aqui do ladinho, ó. O cosseno de θ, ele vai ser o cateto adjacente, que é o D, dividido pela hipotenusa, que é o H. É a altura que o cara cai. D sobre H. Então, se eu quero o H, o H é D dividido pelo cosseno de θ, né? Troca o H com o cosseno. Então, o H, ele é D dividido pelo cosseno de θ. Ótimo. Então, eu posso escrever isso daí. Se eu quero achar o tempo, vamos escrever essa expressão assim. Então, ó. No lugar de H, eu vou colocar D dividido pelo cosseno de θ. D dividido pelo cosseno de θ. Beleza? No lugar do H. Isso é igual a meio de gt2. Isso é igual a meio de gt2. Bom, com isso eu consigo descobrir o tempo que demora. Beleza? Chamar esse tempo de T0. Só que antes disso, olha que interessante essa expressão, hein? Olha essa interpretação aqui, ó. Bom, o tempo vai ser o seguinte, né? Vamos olhar ele aqui. Eu vou chamar de T0. O tempo que demora nessa quebra. Seria 2D dividido por G cosseno θ raiz disso. Então, 2D sobre G cosseno θ. Esse tempo vai ser útil para a gente. Vamos guardar ele. Mas olha que interessante, pessoal. Eu vou pegar essa expressão aqui e vou reescrever da seguinte maneira. Então, só para a gente ver. 2D dividido por G cosseno θ raiz quadrada é o tempo que demora para ela fazer isso. Você pode perguntar, olha, por que esse tempo não interessa? Olha que interessante. Eu vou jogar esse cosseno para cá. Vou só manipular essa expressão e a gente vai dar uma interpretação diferente para ela. Eu vou escrever assim, ó. Então, D não é igual a 1,5. Aí vai ficar G cosseno de θ. T ao quadrado. Olha que interessante. A nossa expressão para o movimento uniformemente variado é D igual a 1,5 de AT2. Então, eu posso interpretar que o cara está andando uma distância D com uma aceleração, D igual a 1,5 de AT2, com uma aceleração que vale G cosseno θ. Você viu o que eu fiz? Peguei esse cosseno θ e passei multiplicando. Como a expressão é D igual a 1,5 de AT2, tem um A aqui que vale G cosseno θ. O que significa? A gente vai fazer uma mudança de referencial. Um referencial girado de um ângulo θ. O que significa o seguinte, meu velho. Presta atenção comigo aqui, ó. Eu vou traçar, então, isso aqui é a vertical, a pontilhada. A gravidade está na vertical. Vamos pontilhar aqui de amarelo, aqui, ó. A direção normal, que é a direção do D. Pode ser? E pontilha a direção que faz 90 graus com ela. Olha para você ver. O ângulo entre a direção normal ao plano e a vertical, direção normal ao plano e a vertical, vale θ. Vale θ, meu irmão. θ. Então, eu vou decompor a gravidade. Olha que curioso isso aqui, velho. Tem uma componente da aceleração da gravidade que está na direção normal ao plano. Essa componente vale o quê? G cosseno de θ, né? Decompõe o vetor aí para mim. G cosseno de θ. E uma componente que está na direção paralela ao plano, que acelera o cara G seno de θ. Então, na verdade, olha que curioso. Eu posso imaginar que o cara está andando à distância D com qual aceleração? Qual aceleração que está fazendo, está influenciando esse movimento da direção normal aqui? É a aceleração G cosseno de θ. Então, eu posso escrever D igual a meio de AT2, mas no lugar da aceleração, ao invés da gravidade comum toda, eu vou colocar só a aceleração naquela direção. Princípio da independência dos movimentos de Galileu, né? A gente estuda de forma separada movimentos em direções perpendiculares. E ali eu tenho uma aceleração G cosseno de θ. Então, olha que curioso, eu vou redesenhar esse sistema, mas agora sob essa ótica, eu pego um referencial, então, que rotaciona de um ângulo θ aqui, e aí a gravidade, consequentemente, vai rotacionar. Esses dois vetores que estão, colocar, assim, vão girar e ficar horizontal e vertical. Vai ser assim, olha o que eu estou te falando. Então, vou fazer uma mudança de referencial, para ficar mais fácil de ver. Está ali minha bolinha. É isso. Está ali minha bolinha. É uma distância de, do chão, do plano. E aqui, velho, existem duas acelerações, tá? Existe uma aceleração G seno de θ na horizontal, e uma aceleração G cosseno de θ na vertical. Entendeu o que eu fiz? Para ficar mais fácil de enxergar, né? Gira de um ângulo θ. Se eu girei de um ângulo de θ, esse aqui, que era horizontal, desculpa, que era inclinado, fica na horizontal. Beleza? Então, esses dois vetores que estavam assim, eles também vão rotacionar. Um fica horizontal, o outro vertical. Então, qual que é o movimento desse cara? Isso que era uma reta vertical, agora vai passar a ser uma reta inclinada de um ângulo θ. Então, o primeiro movimento do cara é uma reta assim, ó. E daí para frente? Daí para frente, meu irmão, ele vai picando. E olha que curioso. Vamos fazer uma discussão legal aqui? Olha que curioso. Aí pega e faz isso. E vem parar aqui em cima. Primeiro pique. Próximo. Vem parar ali em cima. Próximo. Foi parar lá. Vamos lá. Olha o que está acontecendo. Vê se você concorda comigo. Então, aqui é o primeiro choque. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Foi parar na frente, né? Vê se você concorda comigo. Esse cara sobe sempre na mesma altura. Nesse meu referencial. E essa parábola que ele vai esticando, o alcance vai aumentando. Você perguntou, é por quê? Tem conservação de energia. Ele falou que o choque é perfeitamente elástico. Então, com a mesma velocidade que ele chegou aqui, ele sai. Então, não tem porquê. Imediatamente. É pum, pum. Logo antes do choque. Logo depois do choque. Se ele sai com a mesma velocidade, o que interessa para ele subir, na verdade, é só a componente vertical. Se ele tem sempre a mesma componente vertical de velocidade, ele sobe sempre o mesmo tanto. Beleza? Ele sobe sempre o mesmo tanto. Por que essa parábola fica mais esticada? Bom, ela vai ficando mais esticada. O alcance vai aumentando porque eu tenho uma aceleração horizontal. O movimento na horizontal, normalmente, num lançamento oblíquo para a gente, na horizontal, a gente tem o quê? Um MRU. Aqui não é um MRU. Eu tenho uma aceleração horizontal. Olha que doideira. Vou até definir aqui, então. No eixo Y e X. Beleza? Então, está aqui. Y e X. Esse meu eixo Y e X, ele estava assim. Y e X. Quando eu girei tudo, esse meu eixo XY ficou horizontal. Ele deitou e ficou aqui. Então, agora o que está acontecendo é que na horizontal não tem mais um movimento uniforme. Ele é uniformemente variado. Então, espera comigo aí. Por que essa conta me é importante? Ela me é importante porque ela me dá o tempo que demora para o cara vir daqui até aqui, né? Não era isso? O tempo para ele sofrer essa queda? Ok. Mas aí, vamos estudar o movimento aqui, cara. Quanto tempo que ele vai demorar para subir? O mesmo tempo que ele demorou para cair. Não é isso que acontece num lançamento oblíquo, cara? Olha só. Aqui ele foi com uma velocidade de zero até, sei lá, vamos supor, 12 metros por segundo. Para ele ir de 12 metros por segundo a zero, vai demorar quanto tempo? O mesmo tempo. Porque a aceleração vertical que é toda, ele é a mesma. É G, cosseno de teta. Não muda. A inclinação do plano não está variando. E o G também não está variando. Então, aquele princípio continua valendo. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, esses tempos são sempre iguais. Beleza? Sempre é a mesma aceleração vertical atuando. Então, sempre vai acontecer isso. O tempo que demora para ele ganhar e perder a velocidade, né? Para zerar, vai ser o mesmo. Então, por exemplo, eu posso dizer, vamos dizer aqui, ó. O tempo t12, beleza? Do choque 2 para o choque 1. Quanto que vai ser? Vai ser 2t0. Por que 2t0? T0 é o tempo só dele cair. Daqui para cá ele vai ter que subir. Aí é 1t0. Depois cair de novo. Aí é outro t0. Vamos pegar aqui, ó. O t13. Então, o terceiro choque para o primeiro. Então, sobe e desce dois tempos. Sobe e desce mais dois tempos. Então, são quatro tempos daquele ali. Beleza? Se eu pegasse o próximo. Sobe e desce mais dois tempos, né? O t14. Do quarto choque para o primeiro. Então, seriam seis tempos. São mais dois. E por aí vai, né? Por aí vai. Se eu pegar aqui, ó. O t15. Eu nem preciso desenhar ali, então, né? Pela lógica. Eu vou ter que somar mais dois tempos. 6t0 mais 2t0. 8t0. E por aí vai. Então, tudo bem. Generaliza para mim. Já que a gente discutiu que esses tempos são iguais. Por isso que esse valor que a gente calculou era importante. Generaliza para mim. E para o enésimo choque? Eu fiz para o segundo, terceiro, quarto, quinto e para o enésimo. Então, para o enésimo choque, cara, vai ser o seguinte. Tn. Que conta que a gente está fazendo? É sempre dobrando alguma coisa. Dois vezes alguma coisa, né? Dois vezes um. Dois vezes dois. Dois vezes três. Dois vezes quatro. O próximo seria dois vezes cinco. Dez. Dois vezes alguma coisa. Vamos ver se esse aqui, ó. É dois. T0. Acho que é esse aqui, hein? Vê se você acha que é esse aqui. Dois vezes t0. Será que é isso? N. Dois vezes t0. Olha comigo aqui. Quando eu estou no N igual a dois, a segunda colisão, não seria dois vezes dois. Quatro vezes t0. Não. Quando eu estou na terceira, né? Dois vezes três. Seis vezes t0. Mas seis vezes t0 é o próximo, né? Essa minha expressão está adiantada, né? Quando eu estou aqui em cinco. Dois vezes cinco. Dez t0. Não. Dez t0 é o próximo. Então, na verdade, é dois. N menos um t0. Acho que agora bate, hein? Segunda colisão. O N vale dois. N vale dois. N menos um. Dois menos um. Um. Um vezes dois. Dois t0. Check. Está valendo. N igual a três. N igual a três. Três menos um. Dois. Dois vezes dois. Quatro t0. É isso mesmo. N igual a quatro. Se eu subtrair, não estava adiantado de 1, agora corrigiu. n igual a 4, 4 menos 1, 3, 3 vezes 2, 6, T é 0. Então, é isso mesmo. A expressão para uma colisão de ordem n é essa aí. O tempo, então, vou colocar aqui, o tempo que demora, vou colocar aqui, delta T, 1n. Do primeiro choque até o hemésimo choque, do primeiro choque até o hemésimo choque, é 2n menos 1, 2n menos 1, vezes o T0, que é aquilo ali, a raiz de 2d sobre g, cosseno de teta. Guarda essa expressão. Você pode falar, tá, eu já sei quanto tempo que demora do primeiro até o enésimo, mas o que ele me pediu foi a distância, a distância do primeiro até o enésimo. Por exemplo, se fosse n igual a 3, a distância percorrida. Bom, mas se eu já sei o tempo que demora de um para o outro, eu já andei um bom caminho aí, né? O que eu quero aqui agora? Então, o que a gente quer fazer para concluir o problema é o seguinte, olha aí. Então, a última parte aqui, agora vamos analisar a parte horizontal do movimento, o eixo X. No eixo X, eu posso montar a seguinte conta. Essa distância que eu quero é uma distância ao longo do eixo X, né? Que é esse eixo aqui, né? É a distância ao longo do plano, não é isso? Então, a conta que eu quero fazer é essa aqui, ó. D igual a V0XT mais 1.5 de AT2. Quanto que é a aceleração aqui no eixo X? Vou colocar até assim, né? AXT2. Então, olha aí. Eu já sei quanto tempo que demora do primeiro choque até o enésimo. Então, o tempo de percurso, né? Eu já sei. Tá aqui. Eu já sei a aceleração em X, né? A aceleração horizontal, Gsen. Já sei. Eu já sei o tempo. Falta só o V0X. Qual que é a velocidade horizontal desse cara aqui? Então, vamos fazer. Então, a primeira quantia que a gente tem que fazer é isso daqui, ó. Do choque 0 para o choque 1, né? O primeiro movimento é daqui para cá. Nessa queda. Nesse movimento. Que velocidade que o cara ganhou? Vou escrever aqui, ó. V, V0 mais AT. Tudo isso para o X. Então, VX é V0X mais AXVT. Tudo isso é só para o horizontal. O princípio é a independência dos movimentos. Movimentos em direções perpendiculares são independentes. Estou realizando só aqui, ó. Então, a bolinha vai cair aqui. Ela vai ter uma componente de velocidade horizontal. E uma componente de velocidade vertical. Se eu interessar, é só nessa. Porque é essa aqui que é responsável pelo cara andar essa distância horizontal. A outra não interessa. Não é isso? Ok. Então, vamos lá. O V0X aqui. A velocidade inicial é 0. Tanto em X quanto em Y. O cara sai do repouso aqui, ó. Se ele sai do repouso ali, aqui também. Eu só rotacionei a coisa. V0 continua sendo 0. Então, fica assim, ó. E esse tempo aqui, então, é o quê? É o T0. É o tempo que demora só para ele cair. Esse tantinho aqui, né? Para ele cair esse tantinho aqui. Ok. Então, ficou assim, ó. O meu V0X aqui, então, né? Esse VX que eu estou achando. É a velocidade ali no instante inicial. Inicial, ou seja, no primeiro. Quando ele sofre a primeira colisão, não é isso? Então, esse meu VX vai valer o AX, que é Gsen. Vezes o T0. Vamos isolar isso daí. E esse VX ali em cima seria o meu V0X, né? Então, eu estou começando de novo. Então, cai aqui. Pum! Aqui, para o meu problema, é o meu instante inicial. Então, por isso que eu vou chamar esse cara de velocidade inicial. Que aí eu vou olhar daqui até o enésimo choque. Beleza? Então, vamos lá. Então, esse cara eu vou chamar de V0X. Que é o que está ali, né? Vale Gsen vezes T0. Então, é Gsen raiz de 2D sobre G cosseno. Show! Então, agora eu consigo desenvolver essa expressão e achar a distância D que ele pediu. A minha distância D é V0X. Então, no primeiro o enésimo choque. Qual é a velocidade horizontal no primeiro choque? Acabamos de calcular. É Gsen raiz de 2D sobre G cosseno. Não é isso? Tá. Então, é V0X vezes T. Quem que é o tempo? TN. T1N. O tempo do primeiro choque é até o enésimo choque. O tempo é 2N menos 1 raiz disso. Então, é 2N menos 1 raiz de 2D sobre G cosseno. mais, mais, então, presta atenção nos termos. Isso aqui é só o tempo, hein, cara? Isso tudo que entrou aqui, ó, só o tempo. Mais 1.5 da aceleração horizontal, que é G seno, G seno, vezes o tempo ao quadrado. Que tempo? O tempo do primeiro o enésimo choque. 4N menos 1 ao quadrado. 4N menos 1 ao quadrado. Se eu levar esse aqui ao quadrado, sai da raiz, né? Vai ficar 2D sobre G cosseno. Dá para fazer uma boa simplificação aqui, né? Esse 2 corta com esse 2. O que mais? O G corta com G. Vamos para o primeiro termo ali. O que vai acontecer, hein? Vai ficar assim a expressão. O D vai ser. Então, primeiro, raiz de 2D sobre G cosseno, vezes raiz de 2D sobre G cosseno. A raiz some. Vai ficar simplesmente 2D sobre G cosseno. Não é isso? Aí vai ficar, aqui fora da raiz tinha 2G seno N menos 1. 2G seno N menos 1. E meu último termo vai ficar o seguinte. 4D N menos 1 ao quadrado mais 4D. Não é isso? Olha só. 4D seno sobre cosseno é tangente. Então, é 4D tangente vezes N menos 1 ao quadrado. N menos 1 ao quadrado. Esse termo aqui também a gente pode simplificar umas coisas, hein? Aqui, o G corta com G. Seno sobre cosseno é tangente. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4D tangente de teta N menos 1. Ficou bom, então, hein? O primeiro termo ficou 4D tangente de teta N menos 1. E o outro termo é 4D tangente de teta N menos 1 ao quadrado. 4D tangente de teta N menos 1 ao quadrado. Então, essa é a expressão para a distância do enésimo choque. Dá para colocar uma boa coisa em evidência. Dá para colocar 4D tangente de teta N menos 1 em evidência. Então, a minha resposta vai ficar assim, ó. A distância D é 4D tangente de teta. Colocando N menos 1 em evidência, o que vai sobrar? 4D tangente de teta N menos 1. Aqui vai sobrar 1. 1 mais... E aqui vai sobrar o quê? Um fator N menos 1, né? 1 mais N menos 1. 1 mais N menos 1. 1 menos 1 corta. Vai sobrar só o N. Show. Então, vai sobrar só o N. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, vezes N, galera, vezes N. Então, está aí. Isso aqui é a nossa resposta, gente. Isso é a expressão para a distância do primeiro até o enésimo choque ao longo desse plano aqui, né? Então, é uma distância que está ao longo do plano. Depende do teta, do D da distância inicial e em função do N. Se você jogar aqui para a terceira colisão, vai valer N igual a 5 para a quinta colisão e por aí vai. É questão linda, hein, velho? Muito, muito legal. Difícil. Fechou? Então, senhoras e senhores, comentem o que vocês acharam, hein? É sempre legal ouvir a interação de vocês, né? Discute aí, deu para entender bem. É questão difícil essa, hein? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. A gente se encontra nas próximas aulas. Valeu!